Vamos pra cima Sem choro Essa é a semifinal Da Losers, rapaziada Queria agradecer a todos Infelizmente eu não estou conseguindo nem conectar aqui no celular Pra poder acompanhar vocês No chat Então tá difícil, rapaziada Mas vamos pra cima De antemão já agradeço a presença De todos vocês que estão assistindo Nosso primeiro campeonato, já estulou Levou o agarrão aí já Tá com o life lead completo, muita treta Tá fazendo, mantendo a distância Deu trade aí agora, mas o life lead já deu muita treta Só precisa usar aí As suas armas pra conseguir Esse round aí Boa sequência aí agora Já colocou o old no canto Que é o que ele precisa, vai manter a distância Agora, tá ponendo bem os shorts ali Boa rasteira Tá no canto, vai dar o super de chip Mais um yoga flame Poderia ter dado o yoga flame pra cima Optou por dar rasteira ali embaixo Choco fraco Life lead é do muita treta Ele vai tentar manter a distância aí Não cair no bait Pra ser punido O super aí do old É perigoso Pode virar o round aí E veio Mas veio o chute primeiro Muita treta leva aí Apesar do super ter encaixado O chute veio primeiro Chulézinho na cara 1x0 Muita treta Pegou a China aí agora O old school Puniu pouco aí Mas puniu bem Agarrão Ele tá saindo mexe aí agora Conseguiu agarrão a Chun-Li Saiu bem do yoga flame pra cima Pirolitos entrou Tá no canto O canto é perigoso Conseguiu o punir Agora vem super de chip damage Muito esperto Muita treta Pra garantir Ele deu um yoga flame no chip ali Pra depois mandar o super Pra realmente remover E todo o life lead aí Que tá no chip damage Boa sequência aí agora Vai tentar passar nas costas Não pegou Cabeçada Agarrão Agarrão Joga fire Yoga flame Yoga mama E aí ele tá indo pessoal Life lead é do old Se ele conseguir o agarrão aí Praticamente vai matar Agarrou primeiro aí O Downsinho do Muita treta Agarrou de novo Ele vai arriscar o agarrão Não, não agarrou Mas tá com Aí levou o agarrão Devia ter arriscado um pouquinho mais Aí na magia Mas optou por Unidas normais E foi agarrado aí Na churita No finalzinho do round O round pra cada aí Se o Muita treta Fizer isso aí Ele abre vantagem Rapaziada Fica 2x0 pra ele aí Ele vai ficar mais tranquilo Pra tentar finalizar o old Old school tem que fazer isso aí Agora por Muita treta Não abrir tanta vantagem Assim ficar um pouco mais confortável Na match Boa sequência agora Quase estonou E levou Leva aí Old school 1x1 Rapaziada Disputadíssima Esse semifinal da losers É um pilãozinho da Chun-Li Não tem jeito Sagateira que agora Muita treta Pelo Sagate Não vai deixar barato Sagate também é bom Contra chuto Caso ele vença E o Diopit Por pegar o Ryu novamente Lembrando que o Muita treta Tá jogando na sua Hitbox Revolution Rapaziada Botando o jogo aí De Hitbox em cima Lembrando que a gente tá rodando aqui Nas consolizadas Dual Guarants Rapaziada Harder original aí 100% original Rodando aí Nas TVs E rodando o stream Rapaziada É Show de bola Levou aí No super Tentou escapar aí Muita treta Mas não conseguiu Rapaziada As consolizadas aí Dual Guarants São as melhores Que a gente tem aqui Atualmente no mercado No Brasil Aqui é o único Que fabrica Então é É recomendado Galera Não tem o que falar É comprar Botar na TV Na turbosa E se divertir Rapaziada Vantagem agora É do Muita treta Mas é bem pouca Aí na Life Lead Tem que tomar Bastante cuidado Já tá virando Quase foi agarrado Conseguiu pôr ali no Tiger Vai tentar manter a distância Aí pra manter o Life Lead O super vai entrar Pulou Conseguiu agarrão Aí muita treta E empata aí Um round pra cada Vamos ver quem abre vantagem Se o Old vai virar Ou se o muita treta Vai manter a vantagem Que ele já estava tendo Aí no início Da Da luta Tá com o Life Lead Um pouco Agora já virou Se lascou Life Lead Praticamente igual Agarrou ali Vai dar 3 Se pular Vem uppercut Veio uppercut De trade E leva aí Muita treta 2x1 Rapaziada 2x1 Vem meio mascadão Mas é o que ele precisava Só esse trade aí Já salvou a pele dele 2x1 Muita treta Old Skull Vai pra cima agora Com o Shoto Será? Tá pensativo Manteve o Shoto Seu main aí Vai tentar pôr jogo agora Que é o que sobrou pra ele É tudo ou nada Pro Old Skull Rapaziada Chegou até aqui Veio pra Losers aí Caminhou bem na Winners Acabou caindo pra Losers aí Mas tá botando jogo Muita treta também Tá botando jogo aí Também o dele E a pressão tá vindo Lembrando aí Que provavelmente Se muita treta Perder essa ficha Ele vai optar por vir Com o Down Sim Saiu bem na magia Foi punido no agarrão Life lead Quase finalizada Vai levar no chip Escapou do Shory Tá viva ainda Muita treta Tá desesperado Mas tá chegando Conseguiu o canto ali Vai tentar manter Esse canto Tem o super carregado Aí levou no O Shory Abaixado É rapaziada Não é só o Borghetti Que faz essas peripécias Aí não Chuva de magia Agora espumando Magia Deu Ryu em cima Do sacate Old Saindo bem Das magias Os dois estão Com o jogo Mais seguro Tentando se aproximar Menos Bom Shory Agora encaixado Metade do life lead Já Embora aí Do Vai levar Levou aí Old Não quer saber Rapaziada Old Quer empatar Essa bagunça Não quer saber Rapaziada É 2x2 E vamos pra cima Veio quem Veio dar o sim E o S Bora Quem levar Levou Já era Vai lá Finalista Da losers E quem perder Vai pra casa O jogo do monitor treta É deixando uma distância segura E pôr no canto E o 8 tem que aproximar Não pode deixar Uma distância segura Aí pro Dar o sim Fazer o zoning dele Que é perigosíssimo Devagarzinho Ele vai comendo Life aí Então o 8 tem que aproximar Das jogadas aí E punir qualquer erro Do muita treta Escapou do super Boa pressão agora Super veio aí No chip Puniu aí Na volta do short Tá esperando a movimentação Tá um pouco mais seguro Aí muita treta Joga flame Vai vir joga flame Vem joga flame Ele tem O tempo tá acabando E o life dele Tá indo embora 10 segundos aí E agora rapaziada 5 segundos Dá pra virar Não virou Vantagem Corriu do old school Deu trade aí agora O super dos dois carregado O que vai acontecer Será que vamos pra última ficha Último round nessa ficha Super carregado dos dois Defendeu o super aí Life lead É do old school Pra usar esse super aí Muita treta Tem que constar Tá tentando cortar a distância Agarrão Paz do céu velho Que luta Paz do céu